Vem junto com o Padre, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inclina a sua cabeça, no nome de Jesus, toda obra da inveja, dos ciúmes, falsas palavras contra a sua vida, está quebrado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda doença psíquica, depressão, no nome de Jesus, eu ordeno sobre a tua vida e sobre a tua família, no nome de Jesus, eu ordeno, seja silenciada toda obra das trevas que vem rondando a tua vida. Sim, repete com o sacerdote, Jesus, fica comigo, Jesus, cura-me, Jesus, liberta, eu creio, Senhor, eu creio, derrama o teu Espírito Santo sobre a minha vida, a tua vontade, Jesus, na minha vida, no meu organismo físico, na vida da minha família, tu és a vitória, sim, Senhor Jesus, o teu nome tem o poder, por isso eu proclamo, Jesus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, celebra a tua vontade, tu que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Termina assim, ó, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, irmãos e irmãs.